Bom voo pra vocês Bom voo, gente Bom prego pra nós Eu vou puxar o parapente Quando tiver ok nós iremos, tá? Se não, quando tiver legal Ai meu Deus Tá certo? Sim, eu tô esperando ver tu bater mais forte Ele se alinhar, e vai ser um pouquinho mais Isso tá bem, parece uma balada de novo Não é? Não é? Não é? Não é? Faz balada Faz balada Faz balada Faz balada Curtiu? Ai, acabei de faltar Ah, agora Passar por dentro com o braço já Pode Aqui Vamos lá? Vamos correr? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, que legal Nossa, muito legal Nossa, é muito lindo Ah, é muito lindo Ai, que demais O que que tu achou? Meu, é, 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 é incrível É loucura quando sai voando, né? É, quando sai voando dá um sustinho Mas depois tá tão tranquilo Tranquilo Que legal E é tão lindo O vento Nossa, muito bom O meu braço aqui fazendo um pouco Nossa, muito lindo Nossa, muito lindo Nossa, muito lindo Olha esse vento, gente Parece muito vento, né? É muito vento É muito vento Eu já fui de paraquedas Sério? Sério Sério É, 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 mas... Mas... Lá dá um susto maior Tendo a queda Mas aqui é mais bonito Por ser mais tranquilo E é traia, né? Traia não dá pra... Aí... Aí aqui já pega tudo, né? Já pega tudo Eu vim pra pra direita E esquerda Quanto tempo você goa? Eu vou deixar de 27 Nossa Não era, não era nada É, era, só tinha 3 aninhos já Pode ficar com o braço? Pode Nossa, eu queria muito vir pra cá Porque aqui tem a lagoa, né? Aham Eu queria muito ter vindo pra cá E deu muito certo, assim E deu muito certo, assim O que é isso? O que é isso?